Oi pessoal, hoje estou até a caráter para falar dos meus filmes favoritos também, que eu só falo dos meus filmes favoritos aqui, né, que é Austin Powers. Poucas pessoas da minha idade não conhecem, assim, pouquíssimas pessoas conhecem esse filme. Pouquíssimas, mas ao menos pessoas, assim, de 30, 40, 50 anos, porque o último foi lançado em 2002, se não me engano. É um filme muito show. Ele tem um em 97, um em 99 e um em 2002, se não me engano. São três filmes maravilhosos do Steven Spielberg com o Mike Myers. Mega engraçado. É uma comédia meio idiota, às vezes, né, tem pessoas que não gostam, mas eu acho muito legal. Muito, muito show. E tem a Beyoncé nesse aqui. A Beyoncé, eu acho, foi o primeiro e um dos únicos filmes que ela fez. Muito legal. Ele se passa nos anos... Esse se passa nos anos 90, porque o Austin é congelado. No segundo ou no primeiro... No segundo filme ele é congelado, porque o Dr. Evil, que é o vilão dele, que ele faz todos os personagens praticamente, ele faz quatro personagens, eles se congelam no segundo filme, então congelam o Austin, que é o único capaz de deter ele no futuro. Eles congelam ele nos anos 90. E o Dr. Evil quer roubar o mojo... Ele roubou o mojo do Austin, que é... Eu não sei bem explicar o que é o mojo, mas é o jeito de ser dele que faz ele ter sucesso, e todo mundo queria isso. Porque ele também tinha muito sucesso com as mulheres, com os brotos dele. E, então, eles congelam ele e ele tá atrás do mojo dele, né. E o Dr. Evil criou esse clone, que é muito engraçado, que é o Mini-Me. Eles fazem várias músicas engraçadas, muito, muito engraçado isso. E, então, o Austin tem que voltar nos anos 60, pra descobrir sobre o... O Membro de Ouro, que essa história, que é o Homem do Membro de Ouro, The Gold Member, é, né, o... É muito legal, porque fala assim, ó, o Dr. Evil contrata esse membro de ouro, que é um cara, que é o Mike Myers, que faz tão bem, que é um holandês, que é fissurado em ouro e perdeu a genitália dele num acidente de ouro também, de fusão. E ele faz tudo de ouro, e ele queria fazer um meteoro pra... Destruir a Terra, uma coisa assim. Que é um... Midas 22, que ele fica dizendo no filme, é muito engraçado. E ele contrata esse cara, e o Austin vai atrás dele lá nos anos 60, na Máquina do Tempo, e vê que a Beyoncé tá lá, que a... Cleópatra é o nome dela. Então, eles... Voltam pro futuro, e daí o Austin combate o Dr. Evil como sempre, e no final aparece... Eles todos no cinema, amigos, porque no final, ele descobre que ele é irmão do Dr. Evil, e que o pai dele, que é o Nagel Powers, um dos maiores espiões do mundo, tinha escondido isso dele, porque a mãe deles morreu num acidente, e os dois se dividiram. Então, eles são irmãos, e no final aparecem eles no cinema, amigos, vendo o filme, que é esse filme que o Steven Spielberg fez dentro do filme do Austin. É uma confusão, assim, mas é muito legal. E muitas músicas são legais, os atores, tudo muito perfeito. E no final é mágico, assim, uma nostalgia que dá no final. Muito legal, e vale a pena curtir. Espero que vocês gostem. Até mais! Tchau, tchau! Obrigado.